Bom dia, meu povo. Como é que cês estão? Tudo bem? Hoje é três de novembro de dois mil e vinte e quatro. Eu tenho o ato de quando acordar antes de sair de casa, fazer meu momento de reflexão e eu abro o evangelho aleatoriamente e busco aquilo que refletir sobre aquilo que eu vejo, né? E hoje eu decidi abrir o evangelho de Mateus comentado por Emmanuel, que é uma obra catalogada por Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante, um conferencista da doutrina espírita, né? E eu achei interessante a reflexão que caiu de hoje, que é chamado seja feita a divina vontade, que é uma coisa que a gente faz todo dia quando a gente reza o Pai Nosso, mas a gente fala no automático e a gente às vezes não consegue refletir ou importar aquilo que diz as orações que a gente faz ou aquilo que a gente lê, né? Eu vou ler aqui pra vocês pra não ser cansativo e ao final eu faço meu breve comentário. então da obra de Haroldo Dutra Dias catalogada, né? O evangelho de Mateus comentado por Emmanuel, a mensagem é seja feita a divina vontade, que diz o seguinte, não aflijas o próprio coração pedindo ao céu aquilo que realmente não constitui nossa necessidade essencial recordem tuas orações que a vontade divina endereça-nos cada dia concessões que representam a provisão de recursos imprescindíveis ao enriquecimento real. Observa na sucessividade das horas as bênçãos do todo misericordioso. Aparecem quase todas em formas de trabalho nos pequenos sacrifícios que o mundo nos reclama. Aqui é a família exigindo compreensão. Ali é uma obrigação social que devemos cumprir. Além é o imposto do reconhecimento que não nos cabe sonegar. Mais além é o companheiro de caminho que nos pede auxílio e entendimento. Guarda a boa vontade no coração e o serviço nas atitudes. A frente da humanidade da natureza e perceberás que não é preciso bater as portas do céu com demasiadas súplicas ou com excessivas aflições. Repara os nossos irmãos menos felizes que procuram a fortuna amoedada ou que buscaram os títulos da autoridade terrestre. Quase todos avançam atormentados ao calor de braseiros invisíveis suspirando pela paz que temporariamente perderam em recebendo compromissos prematuros. É possível que sejas convocado à direção ou à mordomia do outro. É provável que amanhã sejas conduzido aos mais altos postos na orientação do povo ou no esclarecimento das almas. Se isso porém está nos desígnios do Senhor não precisas inquietar-te através de requisições e rogativas sem qualquer razão de ser. Não entendes a aquisição de bens ou responsabilidades para as quais ainda não te habilitaste. A árvore sem angústia cresce para a colheita e a fonte sem violência. Aliás, a arte sem angústia cresce para a colheita e a fonte sem violência desliza no espaço e no tempo acabando por encontrar a serenidade do grande oceano. É lindo isso, gente. A árvore sem angústia cresce para a colheita e a fonte sem violência desliza no espaço e no tempo acabando por encontrar a serenidade do grande oceano. Cumpre o dever de hoje com segurança e tranquilidade. Ser, antes de tudo, correto e irrepreensível para com os outros e para contigo mesmo. E o plano da eterna sabedoria te alcançará gradativamente a serviços sempre mais expressivos e mais importante, porque na confiança da tua fidelidade ao bem, estarás repetindo com o amor de Jesus. sentinela de luz do livro sentinela de luz da editora cultural cultura espírita união capítulo seja feita a vontade divina de Emmanuel comentário do evangelho de Mateus. Gente, que mensagem maravilhosa, né? Eu vou aqui tomar um pouquinho de água aqui, ó, na minha caneca do Sagrama, na trilha dos 30, que eu comprei ontem no show do Sagrama. O que é que a gente pode extrair de reflexão disso aqui? Certo dia eu estava conversando com um amigo meu e disse o seguinte, a gente precisa aprender nas preces o que a gente vai pedir, porque o que a gente pede a gente é atendido. Mas muitas vezes a gente esquece que quem sabe o que é melhor para nós é Deus. A gente pode dentro da nossa pequenez, dentro da nossa involução moral, né? Da pobreza que a gente tem, a gente achar que o melhor para a gente é uma moto, quando Deus só vai deixar que a gente possua uma moto quando a gente aprender a agradecer e a possuir uma bicicleta. Enquanto a gente não souber possuir a bicicleta, a moto não chegará em nossas mãos. A gente acredita em Deus, mas não confia em Deus. Porque muitas vezes a gente reclama do que a gente está passando. A gente olha apenas as provações pelo lado negativo da dor e do sofrimento. E sabemos que o coração do homem é tão duro que tem determinadas mudanças que ele só faz, como eu vi no livro recentemente, quando ele consegue conhecer o sabor salgado das lágrimas. Então, ao invés de reclamar, que tal a gente perguntar, para que está acontecendo comigo? Ao invés de pedir bens materiais, ou pedir que a gente saia do sofrimento, que tal a gente pedir sabedoria para entender os recados que a espiritualidade nos dá a todo momento. Essa é minha reflexão de hoje. Você que está passando por uma provação, você que está passando por uma dificuldade, você que está em desempregado, você que está no leito de um hospital, você que está no presídio, você que está sem comer até agora? É bíblico que Jesus disse que os passarinhos não têm trabalho, mas também não morrem de fome. Façamos cada um a nossa parte, façamos o nosso papel de homem, de ser humano que somos, e a divindade fará sempre, como sempre tem feito o seu papel. Não reclame, cuide da dor do outro, quando você achar que a sua dor não tem jeito. Cuide da dor do outro, que a sua dor vai diminuindo, e você vai observar que tem mais a agradecer do que reclamar. Um grande abraço a todos, um domingo maravilhoso de paz e de luz, e que Deus derrame sobre nós a sabedoria que a gente precisa, o equilíbrio que a gente busca, e a certeza que nada, nada nessa vida é maior do que o amor de Deus por cada um de nós. Tchau, gente, até a próxima, se Deus quiser. Um ótimo domingo a vocês!